Música Para você que está acompanhando o canal NET Cidade, a cultura, a arte e o entretenimento aqui no Ofunil. Quero mandar um abraço para o Ricardo Sampaio, esse grande apoiador da cultura em nossa cidade. Rodrigo Mazieiro, é um prazer estar com você mais uma vez e quero te agradecer, em nome do meu público, o convite para estar aqui no lançamento do seu CD e DVD no final do ano e já desejando a todos um feliz ano novo que a festa está rolando no Ofunil. Foi um trabalho bem árduo, mas está aí o DVD, está bacana, para quem quiser comprar, está nos shows da gente o DVD. Aqui o Funil, o Funil patrocinou o DVD, o Funil teve o patrocínio deles, que contribuíram muito para a realização desse projeto. E aqui ao meu lado também o Luiz Fernando, mais conhecido como Coelho, que tem participação especial nesse DVD, nesse CD, que está com a banda e faz muito sucesso. Parabéns, Luiz Fernando, e já desejando um feliz ano novo para quem está nos assistindo nessa noite fantástica. É, feliz ano novo e espero que curta um ano novo com o DVD da Rádio Galena. Eu, com o Rodrigo Mazieiro, Luiz Fernando, Rádio Galena, estamos desejando a todos os nossos telespectadores um feliz ano novo. Eu, com o Rodrigo Mazieiro, Luiz Fernando, Rádio Galena, estamos desejando a todos os nossos telespectadores. Tchau, tchau.